Considerado um dos apresentadores mais simpáticos do Brasil, Silvio Santos tem uma humildade fora do comum. Com patrimônio avaliado em mais de 2 bilhões de reais, Silvio Santos vive como cidadão de classe média. Sem gastar dinheiro com carros de luxo, jatos, mansões, Silvio investe todo o seu dinheiro nas suas empresas. Hoje vamos ver a humildade de Silvio Santos fora da TV, parte 10. Durante uma entrevista no sofá da sala de casa ao lado da esposa Iris, Silvio revelou que adora lavar a louça, depois que a esposa cozinha. Eu só lavo a louça de noite, depois que a Iris faz a comida, aí eu lavo a louça, porque aí ela não pode reclamar que ela está fazendo a comida. É metade de cada um. Durante um passeio em um shopping dos Estados Unidos de pijama, Silvio foi reconhecido por alguns brasileiros. Veja a reação do apresentador. Quem que a gente encontrou aqui no shopping? Dá uma olhada. Isso que é bom, você está nos Estados Unidos, você pode vir até de pijama no shopping. Olha aí, Silvio.